Fala, galera! É isso, Vivian, tá roubando minha frase? Ah, então tá bom, vou roubar a frase de alguém também. Já sei! Vivian, a gente pode conversar. Ei, 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 essa frase é minha. Mário, ai gente, que prazer relembrar esses momentos de Mário Maravilhosa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Vivian. Tô na berlinda, não. Não, não, é bem-vinda, não é berlinda, mas tudo bem. Vale, tudo bem, tudo bem. Vamos começar o nosso papo antes que a gente arrume mais confusão, né? Agora você e a Vivian vão ter uma conversa de ex pra ex. É isso aí, Mari. Você sabe que eu participei do BBB, né? Eu também sou uma ex-BBB, então assim, é um papo de ex pra ex. Porque agora você também é do clube. É o seguinte, a gente vai rever alguns momentos seus lá na casa e eu vou me colocar no seu lugar dizendo o que eu faria se eu fosse Mari Gonzalez. Também quero ser Vivian. Nossa! Encheu minha bola, encheu minha bola. Uma fusão dessas duas é de enlouquecer um ser humano. Mas vamos às situações. Quando cai na prova a matéria que eu não estudei. Existem maus? Eles são maus. Eles são maus. Eles são maus. Eles são maus. Acho que não tem... S, composto? Eles são maus. Será? Eles são maus. Mal? Mal, né? Pessoas que não são do bem. Pessoas que não são do bem. E aí, a melhor solução! Gente, claro! As pessoas que não são do bem, vai ficar insistindo no erro? Não, eu vou ficar insistindo ali não. Aqui fora, quando a gente tem internet, vira e mexe, eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou lá e coloco, né, pra tentar ver qual é a maneira certa de se inscrever. Mas quando você não sabe, tem que ressignificar, entendeu? Faz um sinônimo. Dá uma volta, mas chega na conclusão. Eu não insisto no erro. Quando eu percebi que eu podia dar ruim, eu já... Peraí, já troquei. São pessoas que não são do bem. Foi ótima. Eu achei que tu arrasaste. Inclusive, lá, gente, a gente esquece letra de música. A gente esquece várias palavras. O que acontece, né, com a mente? Não sei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu esqueci o rosto. Esqueci o rosto dos meus pais. Você acredita? Ficou muito distante. Assim, ficou embaçado. Mas se você encontrar assim, hoje em dia, você reconhece. Ficou embaçado e não foi a miopia, né? Ficou embaçado. Não foi a miopia, é sério. Juro, juro, juro. Acho que nessa situação, eu ia fazer a mesma coisa que Mário. Ia tentar buscar um sinônimo. É melhor do que você pagar um mico em rede nacional, né? Mas você deu alguma mancada assim, que foi triste? Não, mas não foi triste ter o meia assim. Ah, não. Essa foi maravilhosa. E tudo bem. Ei, tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Acontece. Vamos para a próxima situação. Libertando a Joelma, que existe. Não, não, não. A gente esquece. Dizem que era pra valer a vida aí. Fiquei sozinha e nunca por você. A boa vida aí. Ih, meu Deus. Fiquei sozinha e nunca por você. Quem deixou fazer isso, será? Aê, Azul! Maravilhosa! Eu acho que você sentiu uma certa dificuldade de dançar e cantar ao mesmo tempo. Será que foi? A coordenação do coco com a voz. O Bruno sendo gentil. Será? Será que você... Foi só isso que me incomodou, eu acho. Você vê como é difícil ser a Joelma. Parabéns pra Joelma. É. E ela tá em cima do quê? De uma bota. Eu fiz a Joelma também, quando eu participei. Mas foi com a música do Takaká. Eu vou tomar um Takaká. Aí eu fiz, entendeu? Vou até fazer pouco pra não bagunçar aqui o cabelo. Não tem problema, não. A gente reprisa aqui. Por favor, o Takatá. Como é que é? Takaká! Tá falando de mim, mas tá igualzinho. Esse troço pega. É, mas assim, nessa situação eu faria a Joelma também. Joelma é um ícone que merece ser feito em todas as edições. A vida me entende. Acho que vocês se libertam quando cantam Joelma. É uma coisa interessante isso. Sai uma coisa da gente, assim, é uma coisa... A gente tenta chegar lá. E não fica doendo o pescoço, porque vocês fazem um jeito. Nesse momento eu tá um pouco alcoolizada. Ai, não sente dor. É... Então vamos pra próxima. Pegando uma filha grande pra criar. Bora, Flávio! Vai, Flávio! Vai, Flávio! Sai, pô! Sai, Flávio! Eu vou ficar irritada com você. Sério. Vai, giralha! Para, Flávio! Para, Flávio! Olá! 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 Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Oi! É um favorito! Me pegando um filho pra Cris. Não tô com som, não. Não tô com som, não. Não tô com som, não. Por favor. Não. Assim eu não gosto. Amiga, você sabe que cuspir as coisas eu não gosto. Sério. Eu não curto real. Fico chateada. Não é pra ficar mais. Não cuspir as coisas. Não precisa. Lugar que vocês comem. Ai, eu achei você muito sensata. Foi. Muito amiga. Eu não sei se eu faria isso, não. Você já salvou alguma coisa assim? Não, ela teve muita paciência. Inclusive, essa não foi a única festa que a Flávio deu trabalho. Ela sempre se... Ela ficava embaixo da mesa. Se não for pra causar, a Flávio não vai, não. Engraçado que todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Mas se faz uma vez, demora pra fazer a outra. Ela fazia toda a festa. Mas é porque lá você tem duas festas por semana pra estar fazendo, né? Esse tipo de... É muita oportunidade. Esse tipo de mancada. Né? Mas nesse caso, a Mari, ela foi ali a... Eu fui tranquila até, né? Só que tava cuidando. É porque às vezes tem uma pessoa tão mais bêbada que você que você acaba ficando mais sóbrio. Você fica preocupado com alguém. Gente, isso já aconteceu demais comigo. De você estar ali na situação e você acaba ficando sóbrio quando você precisa. Às vezes eu tô doidona e quando eu vejo alguém pior que eu falo Olha, essa pessoa precisa de ajuda, eu vou melhorar. Agora, se sair nós três, quem vocês acham que cuida de quem aqui? Eu vou cuidar de vocês dois, faça isso. Ah, não acho não. Eu acho que eu cuido de vocês dois. Ai, brinca, Bruno. Que conversinha aqui. Tananã. 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 Ó, Mari, eu sei que ainda não deu tempo de você se atualizar, né? Das coisas que aconteceram aqui fora. Mas assim, enquanto você tava no BBB, algumas coisas aconteceram, obviamente. E a gente criou um quiz pra poder te atualizar aí dessas novidades. Tô preparada não. Tá sim, porque são coisas assim, aleatóriasíssimas. É, foi umas coisas bem bizarras. Vamos ver se você acerta. Primeira pergunta. Uma imagem vista no alto de uma casa surpreendeu os moradores de uma cidade na Índia durante essa quarentena. O que era, Mari? Letra A. Um macaco soltando pipa? Letra B. Um holograma do Adbala mandando as pessoas ficarem em casa. Letra C. Um skatista fazendo manobras radicais no telhado. Tempo. Vou pela lógica. Eu acho que foi o skatista. Podia ser, mas foi muito pior que isso. Foi um macaco soltando pipa. Ah, mentira. Acredite. Impossível, gente. É que eu cliquei na notícia pra ver e tava lá mesmo. Um macaco soltando pipa? Só vocês te davam ali dando uma de doido? Não, aqui fora também. Mas isso ainda foi pouco que aconteceu. Olha essa outra aí que a Vivian vai falar. Presta atenção. Lá em Taiwan, a temporada de baseball começou. E aí, como não é permitido fazer as aglomerações de pessoas, os times estão usando outros tipos de torcedores. Quem são eles, Mari? Letra A. Cãezinhos de um abrigo que ganharam até roupinhas do time. Letra B. Robôs, manequins e torcedores de papelão. Ou letra C. Bonecos de posto de gasolina daqueles infláveis, sabe? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Eu vou no... Cachorrinho. Ah, já pensou o estádio cheio de cachorro? Bora ver. Eu escolheria esse, viu? Ah, são robôs, manequins e torcedores de papelão. Em épocas de quarentena, acho que nem os cachorros estão querendo ficar muito, saindo muito aglomerados ali na torcida. Certo, certo, estão certos. Errado é o tom. Olha, muita gente está aproveitando a quarentena para ouvir música. É o caso do rapper Snoop Dogg, que postou um vídeo ouvindo uma canção de uma cantora brasileira. De quem era? Letra A, Anitta. Letra B, Alcione. Ou letra C, Manu Gavassi. Tempo. Eu vou na letra Anitta. Você acha que o Snoop Dogg estava ouvindo a Anitta? Ele fez uma música com ela, né? É, para ele escutar a Anitta é fácil. Ele estava escutando a Marron. Alcione. Gente, mas olha que top. Acho que a Anitta não estava escutando a Anitta porque a Anitta estava ocupada torcendo por você. Aê! É verdade. A Anitta sabe o que fala, garota. Parou até de fazer música para ficar ali no mutirão. Ela aprendeu a voltar e tudo, minha filha. Depois você combina alguma coisa com ela. Não, já procurei ela, essa amizade vai rolar. Vai mesmo. Mara, olha só, agora é hora de matar a saudade com o nosso TBT. Meu pai. Painho Fredola. Olha a foto, chega e já está desgastado. Como é que é o nome dele? Fredola, eu chamo ele de Fredola. É Carlos Alfredo Gonzalez Gonzalez. Eu chamo ele de Fredola. Gonzalez Gonzalez, é? Olha a menina, Gonzalez dobro. E essa menina, eu não sei o que é, não. Você era muito grudada com ele. Como assim, gente? Não é tu, não? Sou eu. Agora você lembra a fisionomia dele, né? Que tu tinha esquecido. Sim, sim, sim. É que ele tá... Não, essa fisionomia, né Bruno? Parra era tempo. Menina e saia do tempo que ele causava na discoteca. Você era uma bebê sapeca? Falaram que eu era boazinha, viu? Só tem um caso. Tem um caso que eu cortei o meu cabelo, cortei a minha franja, cortei a franja do meu dindo e cortei a franja do meu cachorro. Ah, entendi. Então assim, eu acho que eu era bem tranquila. Quando ela começou a falar, eu falei assim, ah, todo mundo já cortou a sua franja, né, uma vez ou outra. Mas assim, cortar a franja do dindo e do cachorro, realmente... Aí minha tia perguntou assim, Mari... Isso ela me contou. Por que você fez isso? Por que você cortou o cabelo de todo mundo? Aí eu falei que a cachorrinha, a Mila, tinha pedido. Nossa, que imaginação, né? Melhor justificativa. Melhor. Mas é porque ela já não entendia. A cachorra falou, ah, uau, ela entendeu. Corta o cabelo. Corta o cabelo. Ela não entendia nada. Vamos pra próxima foto, gente. Cadê? Ai, que fofura. Quem são? Quem são? Minha mãe e minha tia Cristina, que eu chamo de tia mãe. Porque quando eu era pequenininha, ela ajudou meu pai e minha mãe a me criar. Ajudou financeiramente, emocionalmente. A gente já dava trabalho, né? Tem que ter um mutirão pra poder te criar. Uma equipe. Ele tá me acabando. Uma equipe médica. Não, o Bruno, ele é um zoador aqui do programa, entendeu? A gente vai pegar ele um dia. Como se unir, Mari? Tu vai ver um dia, a Mila vai te botar aqui no paredão, você tá ferrado. É isso mesmo, ele vai experimentar o paredão qualquer dia. Mas quem era mais brava? Inclusive o seu cabelinho ali, eu vou contar pra galera. Peraí, me esquece. Que que é o meu cabelo? Eu dou uma dormidinha antes de vir. Aí o travesseiro ficou bem aqui. Desculpa, galera. Falaram que vai mudar uma tesourinha aí pra eu cortar sua franja. Gostei. Pespicagem. Pespicagem. Gostei, gostei. Bora, é. Uma foto espontânea. Eu quero dizer que eu estava nessa viagem. Vocês já eram amigas? Querido. Inclusive é o aniversário de uma outra amiga nossa. E tinha um fotógrafo, gente. Aí esse casal maravilhoso é assim que acontece. Todo mundo quer fotografar eles. Não, não, não. Traz uma foto dessa, tem um grande trabalho. Vocês não imaginam. Foi assim, espontâneo? Aqui, risadinha. E o vento pra bater. O vento aí pegou o ventilador. Ela é modesta, gente. Na praia, ventilador. Ela é modesta. A Mariana e o Jonas é coisa assim de cinco fotos e as cinco ficam boas, entendeu? Porque é modesta. Vocês estão juntos há quanto tempo? Quatro anos. Conheceram lá em São Paulo mesmo, aleatoriamente? A gente se conheceu via celular. Assim, uma ex-empresária minha. Eu tinha terminado o meu relacionamento. Eu tava meio assim, muxocha, muxocha, muxocha. E aí já tinham falado de Jonas pra mim. Eu já tinha conhecido ele. Aí eu falei, ah, gatinha. Né? Ah, afinal, uma coisa boa. Meu número, o quê? Pode passar o número também. Interessante, né? Modesta, eu tava bem triste. Ela mandou mensagem pra ele no celular. Pra ele, sim. Ela é a tampa da sua panela. Procure ela. Gente, olha essa cupido. Mãe de Ná. Aí, o que o menino fez? Oi, linda. Mandei uma mensagem. Oi, linda. Não fiquei sabendo que você também amorou o colchão. Não, aqui é o tampa. Aí subiu. Tudo bem, panela? Subiu a janelinha, a cabecinha dele, assim, ó. Aqui é o tampa. Nossa, agora que eu entendi. O que é que tá falando de tapa, gente? Para de mandar essa. Você tem o tampa. É o tampa da panela. É o tampa da minha panela, porque a sua panela é a tampa. Ahhhh... Ahhhh... Mas olha só. Já apareceu a cara dele lá e você já viu o peruição. Pra que a gente entendeu? Foi uma paquera online. É, subiu a janelinha, apareceu a carinha dele. Oi, que gato. Aí já começou e nunca mais saiu. Oi, que gato. É ótimo. E aí, o gato. E o emoji aqui, ó. É... Mas não mandou o coração no olho no início, não. Não, isso aí já é muita intimidade. Depois de um mês. Não, isso foi coisa de duas horas depois, entendi. Duas horas depois, ela mandou o coração de um vermelho, assim, ó. Saudade do que a gente ainda não viveu. Vai, pelo amor de Deus, pra próxima foto, senão a gente não sai dessa. Ah, que lindo! Jingle Bell, Jingle Bell. Acabou. Vai apresentando, inclusive, quero saber quem é esse nenenzinho aí no colo. Vai. Que nenenzinho? Não é? Mas então, eu chamei de neném. Ah, porque era um bebê mesmo. Ah, ouvi Maria, ela nessa entrevista, mas... Ali, ó. Aquela senhorita ali, loira, é a minha sogra. Do lado, meu pai e minha mãe, Sonek e Fredola. Aqui nessa lateral, temos essa menina aqui, a Mari Gonzalez. Sei quem é. E aqui tem o Jonas. Que tava com cabelo louro, alabelo. Você viu? Só luzes. Ali no meio é Miguel, e ali embaixo é o Marshmallow. E quem é o Miguel? O Miguel é assim, ele passou a vida inteira dele com a gente. Minha mãe criou ele. Então é meio que um irmão. É irmão, mas eu também sou deinda. Ah, você é madrinha dele também. Que legal. E ali é o Marshmallow, vulgo Marshmallow. E esse Natal foi na casa de quem? A lá em casa. A lá em casa. Porque eu tinha um trauma de Natal. Porque eu nunca conseguia ter um Natal muito feliz. Aí eu falei, eu quero mudar isso. Eu quero fazer o Natal aqui em casa e criar um novo significado. E aí eu comecei a fazer lá em casa. Aí foi o primeiro ano. E deu certo. Deu certo. Na foto, pelo menos, tá todo mundo feliz. E a gente faz assim, ó, sorria. Não, não só sorria, né, amiga? Você enrolou o pisca-pisca em todo mundo. É que eu queria fazer uma foto, tipo assim, Pinterest, uma coisa... Uma coisa muito luz. Diferente, luz. Luz na foto inteira. Eu acho que inclusive tá queimando meu pai, aquela luz ali atrás. É por isso que ele tá assim, cara. Ele deve estar cantando com uma dor no pescoço que eu não sei o que é. Muito legal, adorei. A gente faz isso que é pra justamente voltar aí na sua cabecinha o que verdadeiramente importa, né? É verdade. Sua família, seu namorado... Machimelo. Machimelo. Loguinhos. Tá com saudade aí, irmão? Isso que importa, realmente, né? Depois que sai. Não? Desculpa. Mas... É que foi engraçado. Parece que eu não escutei. Você... É isso mesmo que importa, não é? É isso mesmo que importa. Ela tava esperando o momento de responder. É claro que eu amo minha família, meu pai, minha mãe, Miguel. Todos, meu namorado. Só que quando você sai... Quer dizer, quando você tá lá dentro, quando você sai... Gente, duplica, triplica. É um amor, é uma valorização. Dá muito mais valor. Muito mais valor. Mas graças a Deus que você fez uma trajetória linda. Tem muito do que se orgulhar. Ainda vai ver muita coisa aí pela frente, viu? Obrigada, Vivi. Parabéns, Mari. Nosso papo tá chegando ao fim. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. E até o próximo vídeo, galera. Eu amei. É isso aí, gente. E não esquece, tá? De se inscrever aqui no canal. Deixar seu like aqui embaixo. Ativa o sininho pra gente mandar um lembrete a cada vídeo novo. E aproveita essa quarentena pra maratonar. Tem vídeo com todos os eliminados. Inclusive, com a Ivy já tá no ar. E agora, Mari Gonzalez pra vocês. Mari, muito obrigada, viu? A gente amou te receber aqui. Eu amei mais ainda, Vivi. Obrigada, gente. Sério, eu amei muito. Espero que vocês curtam, compartilhem. E eu quero voltar, hein? Valeu, galera. Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.